Alô 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 Voltei e resisti Foi a saudade que me trouxe pelo braço Eu quero ver novamente vassoura na rua bavando Tomar umas e outras e caindo o passo Eu falei Voltei e resisti Foi a saudade que me trouxe pelo braço Eu quero ver novamente baçando na rua, lavando Tomar umas e outras e cair no passo Cadê toureiro, cabreiro, rola de ouro Mas faz um ganhador, joga pra tudo de sonhos, é Quero sentir a embriaguez do trevo Que entra na cabeça depois como flambe e acaba no pé Cadê toureiro, cabreiro, rola de ouro Mas faz um ganhador, joga pra tudo de sonhos, é Quero sentir a embriaguez do trevo Que entra na cabeça depois como flambe e acaba no pé Voltei em Recife, foi a saudade que me trouxe pelo braço Eu quero ver novamente baçando na rua, lavando Tomar umas e outras e cair no passo Voltei em Recife, foi a saudade que me trouxe pelo braço Eu quero ver novamente baçando na rua, lavando Tomar umas e outras e cair no passo Cadê toureiro, cadê bola de ouro Mas faz um ganhador, joga pra tudo de sonhos, é Quero sentir a embriaguez do trevo Que entra na cabeça depois como flambe e acaba no pé Que entra na cabeça depois como flambe e acaba no pé Que entra na cabeça depois como flambe e acaba no pé Para, 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 para É...